No vídeo anterior, tem alguma discriminação na parte dos americanos com os imigrantes em Austin, no Texas? Confira agora a continuação, a parte 2 desse vídeo incrível de perguntas de vocês e respostas minhas. Bora lá! Arroba Jessica Lirio B, ela colocou assim, nunca te vi nos parques, vocês foram? Nos parques eu acredito que ela esteja falando, né, da Disney, da Universal. E não, a gente não foi, justamente porque a gente chegou aqui nos Estados Unidos no alto da pandemia. Quando a gente saiu de Nova York, pra vocês terem noção, nosso voo foi o último a sair de Nova York. Então quando a gente chegou aqui, tava em lockdown, tava tudo muito doido assim. E até o momento, a Disney ainda tá com a questão das máscaras ativas, as pessoas precisam ir e tudo mais. E a gente já estava assinado aqui, mas a gente ainda não quis dar prioridade pra isso. A gente focou mesmo no nosso trabalho aqui, porque a gente tá aqui nos Estados Unidos trabalhando, né. A gente veio justamente por conta do nosso trabalho. Então a gente, digamos que a gente não quis chegar e já ir pra parque, porque a gente quis realmente manter o nosso foco. E com ajuda, com ajuda não, com a pandemia, meio que acentuou essa questão, entendeu? A gente não ia dar prioridade pra ir pra um parque, justamente porque na grande maioria do tempo que a gente tá aqui, o parque tava fechado, né, ele abriu há pouco tempo. Então a gente não priorizou isso e ainda não é a nossa prioridade. Eu acho que em breve vocês vão ver alguma coisa relacionada a isso, né. De repente a gente vai visitar um parque, não sei, vou deixar aqui no ar. Mas, enfim, a gente já tá aqui um ano e pouco, né. E não, a gente não foi por todas essas questões, né. Pela questão do nosso trabalho, que a gente tá muito focado nisso. Não quer desfocar ainda, não é o momento de desfocar, né. A questão da vida de um imigrante aqui é bem louca, bem insana. A gente precisa realmente dedicar muito tempo a isso, né. Todos os cuidados possíveis aqui. Então a gente ainda não foi mesmo, mas em breve, em breve vocês vão ver bastante coisa aqui. Acho que já tá chegando o momento da gente dar uma, realmente um relax aí na nossa vida, né. Ter mais calma e com mais calma. Tá ficando tudo mais acertadinho depois de um ano e pouco aqui, né. As coisas ficam mais, ficam diferentes já. A gente já se sente mais em casa já, né. Arroba blog da Mônica Maria. Colocou assim, qual a pior parte de morar nos Estados Unidos? Bom, gente, isso é uma coisa que a gente nunca escuta falar, né. Ninguém fala qual é a pior parte de morar nos Estados Unidos, eu acho. Então, ao meu ver, é a distância, um ponto. Eu vou falar dois, tá. A distância, né, porque a gente tá distante não só do nosso país, da nossa família, mas também das comidas que a gente gosta, dos produtos que a gente gosta de usar. Então é uma adaptação bem louca, né. Principalmente aqui no Texas, que é tudo muito americanizado e tudo mais. Aqui mesmo é a cultura, né. Lá na Flórida, a gente vê uma mista de culturas, porque tem muitos latinos lá. Então eu acho que é mais fácil ter acesso a coisas brasileiras. Agora aqui é mais difícil. Então realmente a distância do nosso país, a saudade das coisas que a gente gosta é uma coisa que pega bastante. Outro ponto importante, principalmente se você não vem com a sua família aqui para os Estados Unidos, eu diria que é a solidão. Principalmente para quem não vem, assim, com o marido, eu acho que a questão de eu estar aqui com o meu marido ajuda bastante, gente. Não vou ser hipócrita e dizer que não. Acho que ajuda bastante porque quando ele quer cair, eu tô aqui para segurar ele. Quando eu quero cair, ele tá aqui para me segurar. Então eu acho que isso ajudou bastante. Mas quem... Olha, quem vem sozinho, eu acho que... Não é impossível, óbvio que não. Muitas pessoas vêm para os Estados Unidos sozinhas, mas eu acho que a questão da solidão deve pegar bastante. Se eu e o Jonathan, que somos dois aqui, que temos um ou outro, às vezes eu me sinto bem sozinha. E tenho vocês aqui ainda, né? Imagina para quem não tem, sabe? Para quem tá sozinho realmente, não tem uma pessoa física ali. Não tem um canal no YouTube com pessoas maravilhosas, né? Um Instagram também cheio de pessoas que mandam mensagem todos os dias. Então eu acho que realmente solidão é um ponto também aí a ser considerado como um ponto não tão bom, né? Não tão positivo. Pelo menos até você fazer o seu núcleo aí de amigos e conhecidos aqui nos Estados Unidos. Arroba Eloisa.m colocou assim. Por que se mudaram para os Estados Unidos? Sempre foi um sonho? Então, eu já falei algumas vezes aqui no canal. Inclusive a gente explica na parte 1 e 2 das nossas perguntas. Minhas e do Jonathan, respondendo perguntas de vocês, aliás, né? Aqui no canal. Eu vou deixar os vídeos todos anexados aqui no card para você não perder nenhum, tá? Assista a parte 1 e a parte 2. É onde eu respondo as perguntas de vocês aqui com o Jonathan. Então, que estão incríveis e a gente fala um pouquinho sobre isso. Resumidamente, eu também vou dar um spoiler aqui, tá? Sim, sempre foi um sonho meu. Eu sempre sonhei em vir para os Estados Unidos. Sempre. Sempre me preparei mentalmente, digamos assim. Porque eu acredito muito que quando a gente tem um sonho, não é à toa que ele tá ali. Eu acho que todo sonho que a gente tem no nosso coração ali, que a gente ora e tudo mais, busca Deus. De uma certa forma, foi sonhada por ele antes de nós, entende? Então, se ele permite que a gente sonha, que a gente tenha na mão aquele sonho e a gente executa, faz coisas para realizá-lo, eu acredito que sim, foi sonhado antes por Deus e que a gente é capaz de realizar. Então, de uma certa forma, eu sempre sonhei com isso. E o porquê, resumidamente também, foi por conta do nosso trabalho. A gente veio aqui por conta de oportunidades que surgiram, convites que surgiram a respeito do nosso trabalho lá no Brasil. Mas de uma certa forma, geral, assim, foi por isso. Bom, gente, continuando, então, a arrobadinha bariçom. Acho que é assim, me desculpa se eu tô errando a pronúncia de vocês. Dá um desconto, porque eu não tenho certeza, né? Mas vamos lá. Ela colocou assim, Quem é Jesus pra você? E essa pergunta, muitas pessoas me fazem no Instagram. E eu acho que, eu nunca parei pra pensar. Mas eu acho que de uma forma bem geral, porque ele significa tudo pra mim, eu acho. Acho, não tenho certeza. Eu acho que Jesus é o meu Senhor. Bem no significado da palavra mesmo, que é dono, né? Se não fosse ele, eu nem existiria. Então, eu acredito que ele é o meu guia. Ele é aquele a quem eu me inspiro todos os dias. Tento chegar ao mais próximo, sabe? Todos os dias eu oro pra ser um pouquinho mais parecida com ele. Não só no olhar de amor, de respeito que ele teve com as pessoas, sem julgar, sem apontar. Sabe? Que eu acho que esse mundo, principalmente da internet, né, gente? É muito poluído, sabe? Por várias opiniões e falta de respeito. E eu acho que ele foi a prova viva de que... Gente, ele sofreu muito aqui nesse mundo, quando ele veio à Terra, sabe? E ainda assim, ainda mesmo as pessoas escolhendo um bandido, né? Pra crucificar um bandido ao invés dele, que fez tanto bem na Terra. Ele ainda assim liberou amor, né? Pro seu povo. E eu acho que é isso. Ele é meu senhor, ele é meu guia. Ele é aquele que representa realmente tudo pra mim. E ainda se preocupou em deixar, né? Um espírito aí pra nos dizer, realmente nos guiar aí nesse mundo tão cruel e tão cheio de maldade, né? Deixou o seu espírito santo aí pra nos guiar e nos ajudar todos os dias a enfrentar esses desafios diários. Então, de uma forma geral, ele é o meu senhor. No significado da palavra, é o meu dono. A arroba marcia.lopes colocou assim, qual a comida dos americanos? No Brasil, né? A gente tem o arroz e o feijão. E aí? Gente, eu não sei, sabe? Eu acho, eu me arrisco dizer. Se você tem mais experiência, né? Convive com americanos, deixa aqui nos comentários pra gente saber. Mas ao meu ver, eu acho que é o hambúrguer, não? Porque, gente, tem muita hamburgueria aqui. Eles são experts nisso. As grandes marcas vieram daqui. Então, eu acho que comida... Tem muita coisa, né? Eles gostam de... A gente vê as partes, várias coisas nas comidas deles. Bacon, enfim, várias coisas. Mas eu acho que hambúrguer seria, eu acho que, aquela comida... Aquele alimento, assim, que representa os Estados Unidos. Será que não? Será que eu tô errando? Ai, não sei. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se você concorda, eu comigo. Comida de americanos não é hambúrguer. Gente, eu acho. É isso, eu acho. Bom, gente, teve outra questão. Aliás, teve duas questões que vieram muitas perguntas a respeito, né? Eu vou começar pela questão das minhas gatinhas. A Arroba Jackson Saldanha colocou assim... Por que não levou os seus gatinhos com você? A Arroba Stephanie Gonçalves colocou também... Por que vocês não levaram as gatinhas pros Estados Unidos quando vocês foram pra ir? A Arroba Martinha Muller... Ai, 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 né, minha amiga? Colocou assim também... Tu ainda pensa em levar as suas gatinhas pra morar contigo? Enfim, a Arroba Nelia Bill colocou também... O que seria necessário pra levar as gatinhas? E, gente, então eu vou falar, assim, de uma forma resumida... Por que elas não vieram com a gente? Por que elas não estão aqui ainda? Vou responder essa pergunta, tá? Eu acho que... Vou tentar responder. A gente não trouxe elas em primeiro momento porque a gente tava mudando pra um outro país. Então a gente não sabia como seria a questão aqui. A gente não queria passar perrengue com elas também, sabe? Ficar deslocando de um lugar pro outro com elas. A gente chegou no Airbnb no começo. Mas a gente ainda não tinha casa. A gente não sabia como era, se o condomínio ia aceitar ou não. E como era trabalho, a gente tinha que focar muito no trabalho desde o início, né? A gente achou melhor, realmente, não trazer elas. A gente deixou com pessoas de confiança, né? Com a minha mãe, com o meu padrasto. E deixamos lá as duas juntas, né? Isso era muito importante, a gente deixar as duas juntas. Porque já ia ter aquela coisa de... Elas não iam estar com a gente. Aí, óbvio, já conheciam a nossa família e tal. Já conheciam os nossos pais. Mas ainda assim tinha essa questão, né? Então a gente se preocupou em deixar elas duas juntas. E num lugar onde elas não pudessem sair pra rua. Porque as nossas gatas, elas não andam na rua. Elas nunca saíram pra rua, assim. Uma só que a gente pegou e encontrou ela na rua é que já saiu. Mas desde que ela está conosco, que a gente adotou ela, realmente ela nunca viveu na rua. Então isso era uma preocupação também nossa, né? Então lá na minha mãe, elas não saem pra rua. Ficam dentro de casa, tudo normal que moram com a gente. E esse foi um ponto, tá? A questão de a gente não saber como era. Por que elas ainda não estão aqui? A gente já tá há um ano e pouco aqui. Bom, gente, é só vocês olharem pro contexto do mundo, né? Tá muito difícil. Tudo, né? Até as pessoas chegarem aqui. E outra questão também é que a gente não quer só mandar elas pra ir no bagageiro do avião. A gente quer tentar trazê-las quando a gente for pro Brasil. Pra que elas venham conosco. Pra elas não terem mais esse sofrimento de ir lá sozinhas, entende? Já vão estar assustadas. Porque as minhas gatinhas são muito assustadas. Então elas já vão estar assustadas ali. Então a gente achou melhor, realmente, tentar ir pro Brasil. E quando a gente vier pra cá, trazer elas conosco, cada uma, né? Como uma bagagem de mão. Não sei se vai ser possível. A gente vai tentar. E outra pergunta aqui, né? Que surgiu também era o que seria necessário pra trazer elas, né? Vou ser sincera com vocês. A gente viu só por cima. A gente viu que a castração já aconteceu. Então isso não seria uma coisa que a gente teria que fazer. Mas tem algumas vacinas que elas têm que tomar. E não adianta eu dar agora, porque tem algumas vacinas que precisam ser 15 dias antes delas virem. 30 dias antes. Tem o período ali certinho pra elas tomarem e pegarem o avião, entendem? Então tem toda essa questão. Então a gente só vai realmente ter certeza de quando elas vão vir. Quando a gente marcar a nossa ida pro Brasil. E conseguir dar essas doses faltando tanto de dias pro período delas voltarem conosco. Entendem? Acho que eu expliquei, né, gente? Mas foi isso. A gente não quer que elas passem por mais uma coisa de ter que vir sozinhas. A gente já quer que elas se sintam melhores, assim, de estar conosco, né? Só espero que elas lembrem de mim, gente. Eu tenho muito medo de chegar lá e elas não lembrarem de mim. Ai, gente, sério. Mas elas vão lembrar, né? Me digam que elas vão lembrar. Bom, mais outra questão que apareceu muito, muito, muito nas perguntas foi a questão de filhos. Vocês me encheram de perguntas a respeito de filhos. De uma forma geral, as questões foram Pretende ter filhos nascidos no Brasil ou nos Estados Unidos? Daqui a quanto tempo? Inclusive, teve uma mais diferente que eu já vou falar pra vocês. Mas quem perguntou isso, né? Foi a arroba Sheila, a arroba Marcele, a arroba Beatriz, Gabriele, a arroba Marielle, Gabriela, Júlia, Beatriz. Quis mencionar a todos vocês porque eu li cada perguntinha aqui. Mas também teve a arroba Marcele que colocou assim. Você tá grávida mesmo? E de quanto tempo? Gente, a arroba Marcele foi um pouco mais longe, eu diria, não? Olha só, gente. Não tem nada aqui, gente. Ainda não é o momento, galera. Calma, relaxa. Eu não tô grávida, não. Olha só, gente. Vamos lá. Vamos começar a falar. Se eu pretendo ter filhos, então, né? Que é uma questão que aparece muito. Eu pretendo ter filho, com certeza. É um sonho meu, né? Não diria só um sonho biológico. Porque eu tenho muita vontade de adotar. Não sei se vai ser possível. Mas é um sonho que tá em mim há muito tempo. Desde que eu sou pequena, assim, sabe? A adoção sempre teve muito presente na minha família. Então, não é uma coisa diferente. Pra mim, pra mim, é muito natural. Tanto da parte materna, quanto da parte paterna. Então, sim, eu penso em ser mãe. Não só biológica. Se Deus quiser, se for da vontade de Deus, também gostaria de adotar um bebezinho. Ter um filho do coração também, porque é igual. Nascidos do Brasil ou nos Estados Unidos, né? Gente, eu não sei, né? Eu gostaria, na verdade, que nascessem nos Estados Unidos. Porque hoje, né? Eu sou imigrante aqui. Eu amo esse país também. Que tava ali, quando eu e Jonathan chegamos, de braços abertos pra nos receber aqui. E se for da minha vontade, sim, vai nascer aqui. Mas se for... É só Deus é que sabe. Se ele quiser que nasça no Brasil. Vai nascer no Brasil, óbvio. Por que que não? Eu sou brasileira, Jonathan também. Mas por toda a questão de imigração e tudo. Quando eu nascer aqui, eu acredito que tem muitas vantagens, né? Não precisa passar por todo o processo que a gente tem que passar. Então, sim, eu gostaria que nascesse aqui. Se for da vontade de Deus, amém. Que assim seja. Se não, amém também. Tá tudo certo. Daqui a quanto tempo? É mais uma questão que eu deixo nas mãos de Deus. Eu sou muito consciente. Sou uma pessoa muito consciente. O Jonathan, meu marido, também é muito consciente. A gente pensa em várias coisas. Não só na questão financeira, né? Porque uma criança realmente tem muitas responsabilidades financeiras. Mas também na questão de educação. A gente se preocupa muito. A gente quer dar realmente... Quando for momento da gente ser pai, mãe, enfim. A gente quer dar uma educação melhor do que a gente teve. Então, essa também é uma preocupação muito presente. Enfim, são várias questões que envolvem uma criança. Uma criação. Tempo também. Eu quero, se Deus quiser, ser uma mãe mais presente. Na vida do meu filho. Porque eu sei como é crescer longe dos pais, né? Do pai e da mãe. E eu sei que não é uma coisa muito feliz pra criança. A gente sabe que a realidade de muitas pessoas... A minha realidade foi essa. Então, se você aí também não cresceu tão próxima aos seus pais, né? Mas tudo certo. Eu fui criada, pra quem não sabe, pela minha avó. Porque a minha mãe tinha que trabalhar. Minha mãe foi minha mãe e meu pai. Então, enfim. Questão de muitas famílias aí no Brasil, né? Que as mães realmente precisam dar conta de toda uma casa. E, enfim. Eu penso muito em fazer um pouco diferente. Se Deus quiser, né? Fazer diferente pros nossos filhos, meu e do Jonathan. Então, eu não sei quando vai acontecer. Mas eu acredito que vai ser tudo no momento certo. No momento que Deus tenha sonhado aí pra gente. E é isso. Eu não sei falar pra vocês se é daqui um ano, daqui um mês. Né? Quando vê, eu já tô... Não, eu tô brincando aí. Mas eu não sei, gente. Eu não sei. Eu acho que vai tudo ser conforme a vida for nos mostrando que é assim. E é isso. Não tem prazo, eu acho. Não tem prazo pra ser mãe ou pai, né? E uma pergunta que eu achei muito legal é da arroba Angélica SLF. Acho que é assim. Ela colocou assim. Me fala uma coisa simples aí. Que pra nós não seria normal. Aí eu achei muito legal essa pergunta. De verdade. Inclusive, se tu quiser chegar aqui, meu amor, e falar também na tua opinião, qual seria? A pergunta é... Me fala uma coisa que seria simples aqui nos Estados Unidos. E que pra nós, né? Brasileiros, não seria normal. Vai pensando aí que eu vou falar as minhas coisas, tá? E daí, se o Jonathan lembrar, ele aparece aqui no vídeo pra falar pra gente. Uma coisa que nós... Tem várias? Tá, mas vem aqui responder. Que a gente quer saber. Bom, eu vou falar coisas que eu pensei aqui na hora que eu li essa pergunta. Que eu acho bem legal. Bom, aqui uma coisa bem comum de se ver são ônibus que tem suporte pra levar a bicicleta. Eu acho uma coisa genial, cara. Porque a gente tá andando na rua com a bicicleta. Quer pegar um ônibus? Por que não? É só colocar ali no trenzinho de colocar a bicicleta que eles vão parar, vão... Não sei se é você ou a pessoa que bota. Acho que é você, né? Nunca vi isso acontecer. Eu só via a bicicleta depois ali. Mas acho isso bem legal. Porque o ônibus tem suporte pra bicicleta. Então, não tem esse problema de você tá de bicicleta, não pode pegar o ônibus. Tá tudo certo, você vai conseguir pegar. E que é super normal. E pra nós não é... Não é normal, né? Eu acho que no Brasil não tem esse serviço. Mas se tem no seu estado, comenta aqui. No meu não tem. Outra coisa que eu acho bem legal, que aqui é super comum e que pra nós no Brasil não é tão comum, não é tão acessível também, é o ar central. Então, todos os lugares que a gente entra, todas as casas, todos os comércios e tudo mais, sempre tem o ar central. E eu acho isso bem legal. E outra coisa que eu anotei aqui também, que é bem diferente pra nós brasileiros, é que aqui não tem bairros. A estrutura geográfica que os americanos têm é um pouco diferente da gente. Não sei se estrutura seria a palavra geográfica, não sei se eu tô falando sério. Ou se eu tô falando besteira. Mas, entendeu? Eles não tem bairro que a gente tem. Que é cidade, bairro, né? Aqui é meio que tudo cidade, entendeu? Então, é um pouco diferente. O que pra nós, por exemplo, aqui de Austin seria um bairro, aqui de Cedar Park já é uma cidade. Pra nós no Brasil, isso aqui seria chamado de bairro, porque é muito próximo às coisas. Então, enfim. Deu pra entender? É isso. E aí, amor? Chega mais, chega mais dessa opinião. E galera, primeira coisa, acho que a gasolina é o ponto mais acessível que tem que é diferente no Brasil. Ah, a gasolina é acessível? Outra coisa é o financiamento. Como financiar qualquer coisa é muito rápido, fácil. E no Brasil é uma burocratização gigante, imensa, demorada, absurda. Então, aqui não tem isso, né? É uma coisa muito simples, realmente. É verdade. Abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos é muito simples. Eu acho que essa parte de desburocratizar as coisas aqui é muito simples. Porque no Brasil é tudo mais difícil. Ah, é verdade. Boa. Obrigado. Muito bom. Agregou bastante. Bom, galera. E as perguntas acabaram. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem. Pode discordar da minha opinião. Pode concordar. Vocês estão livres pra falar o que vocês quiserem aqui. Com respeito, por favor. Mas é isso. Eu quero muito ler todos os comentários de vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esquece de deixar aquele like. E se não se inscrevam até agora, já corre lá e se inscreve. Que vai ser muito bem-vindo à nossa família. É isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.